Música 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 Aí Ana、 tu já está avisada aí Música Música Vai que dá aquele mau contato com os grejadores Música 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 Meu Deus Música 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 A gente vai pegar a peça. Vai, 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 o processo! Deixa eu apertir. Eu fiz a prova dela. Depois, já se esperava, não sei quanto é que a gente ia estar. Deixa que eu morrer. Vamos. Eu quero ser elevenha. Não, a cordinha estava solta! Você acostou quanto? Ah, ali chegou. 19. Para contar mais parte do que você apostou. Eu apostei em 19 mil. 19 mil. Vocês estão diante do casal corajoso. Muito bem. Foda! Esse cara é foda. Começou a chorar na fé. Começou a chorar na fé. Está feliz por quê? Quando acontece uma coisa assim, a gente percebe o quanto a gente ama a pessoa. Por que você está chorando, gente? No meu Deus, meu Deus! Espera, espera. Quando a gente está na área, é lindo. Aaaaaaaaa.... Sim! Acalhei! É que eu estava fazendo um bruno. Poxa, tem pouco! Tô em minha... Eu tava gordinha! Caralho, que bagulho! Não é, Luana? Ah, a televisão e vodas... Ítido! Fica no conteúdo! Gente, eles vão, eles são roteis. Eu não falei, gente... Não, meu caralho! O que? Olha, gente... Uma cara de 22... 22? O que é a gestão? Ela começou a tirar uma vera pão do cara. O que você está inventando? O que você está inventando? O que você está inventando? Alô galera, para você do Mural da Fama, Silvinho Blablabla, recebendo vários amigos, convidados, o Romulo Ivaristo, Avelar Love, Serginho Malandro, vinhos à vontade, petiscos, Wine for Me! Bancando geral aqui, estamos tomando vinhos maravilhosos, então, hoje a noite de terça-feira é essa, estreia de Power Couple, estreia nacional, vem, aqui, Romulo Ivaristo, teclando, aqui, Romulo Ivaristo, alô, Moral da Fama, Silvinho, aquela situação maravilhosa, olha aqui a galera do Wine for Me, nossos patrocinadores, nos trazendo uma noite espetacular, aqui, Romulo Ivaristo. Cairo, Nayara, negra linda, atriz maravilhosa, e nossos convidados hoje. Moral da Fama, quer saber de novidade? Entra, www.muraldafama e vem comigo. Nayara, chama Nayara para mim. Cara, a gente ama muito vocês. Vocês não estão entendendo. Você tem noção que nesse dia foi onde a gente ficou mais próxima? A gente ficou na van, tipo, duas horas, a prova não dava certo. E a gente começou a falar da nossa vida. Amiga, eu te amo num grau. Num grau infinito, tipo assim, eu vou levar você para a vida inteira. Meu, eu vou levar você para a Itália, para o Brasil, para onde quer que eu vá. Você não está entendendo. Cara, a gente se reuniu ali. A gente fez uma faixinha super feminista, foi mega bom. Eu te amo. Vida! É a Bissa! Desça! Amiga, amiga, amiga! Sou eu, Nayara! Não, não foi ela. Ai, Bissa! Ai, que feliz! Repõe a minha voz! Você é eu! Desça! E aí, amiga, está gostando? Não, não sei. Está no áudio. Cara, já está no máximo. Aqui está uma barulha. Tá, peraí. Peraí, peraí, peraí. Oi! Fala! Quero dar! Meu, a gente veio... Ai, nem fala, Nasce! Ai, queria muito que vocês estivessem aqui, gente. Muito. Gente, engarguei um pouquinho. É lindo, tá? E aí, vocês estão gostando? Nossa, estou adorando esse negócio, gente. Está muito bom, muito legal. Muito legal. Vou tirar foto, sabe? Pensei... Não pensei que fosse estar tão maneiro assim. Ai, Bissa, eu e o Nasce estamos chorando o negócio, né? Eu e o Nasce somos chorões do negócio. Eu nem sei por que eu chorei. Aí, voltou. Voltou, voltou, voltou. Concentração. Beijo! Oi! Está pronto aí? Tudo pronto? Boa sorte pra você! Tire a mesa e pode contestar! Meu Deus! Eu ficaria tenso. Tá, por isso que eu tenho medo de ficar não. Ah, você pegava e olhava de perto. Vai! Boa! 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 Suado, tá bom? Suado. Ai, que bom! Como é que estávamos aqui? Não apostar menos, porra! Porque, infelizmente, eu não assistia a caramba, eu não consigo. E eu, no horário, muito bom. Meu Deus! Esse, no horário, você vê? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Só duas, infelizmente, não. E aí, gente? Mais um capítulo. Mais um capítulo, não. Primeiro capítulo. Uma delícia. Estamos aqui com o Mural da Fama, cobrindo essa compraternização. Essa estreia maravilhosa do Power Couple. Que a gente adorou. Eu tenho certeza que eu, pelo menos, eu dei o meu máximo. Queria muito, muito, muito ter conseguido. Completar a prova, fazer ali o chuveiro, que é uma coisa que eu tinha conhecimento, que eu sabia fazer. Infelizmente, não consegui. Mas aí, o Caio chegou e arrasou no negócio, né? Gente, ele foi perfeito. Foi super bem. E o primeiro capítulo já mostrou o que o programa veio. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Muita treta pra rolar. Pra vocês, tá casado? E ainda ganhamos. Ganhamos. Agora, excelente vinho. Wine for me. Wine and Wine for me. Agradecendo muito Wine for me pelo vinho maravilhoso da estreia no programa. Que ainda vai acontecer muita coisa. As pessoas vão se surpreender, né amor? Isso aí. Eu tenho certeza que foi feito de coração. A gente deu a vida. A gente deu sangue. E espero que vocês tenham participado também. Acho que... É isso, né? Eu adorei. O pessoal vai gostar muito. Eu adorei. Queria agradecer a audiência. Queria agradecer a todos vocês que terem assistido, acompanhado, conversado. Que é muito importante pra gente. E a participação de todo mundo. O apoio. O apoio pra nós. O apoio pra todo mundo que voa. Vale a pena. Tem gente ali. Muita gente ali que vale muito a pena. E o programa ficou muito legal. Quinta-feira não percam. Um programa de casal sinistra. Difícil. Vai ser legal. Vem com a gente. Tá aí. Um beijo. Oi, Juju. A Juju está gravando ao vivo um pouco. Oi, Juju. Oi, bebê. Eu também estou aqui. Marcelo. Olha a protagonista do primeiro episódio aqui do nosso livro. Brabadeira, mulher. Posso falar a verdade, irmão? Pira, pira, pira. Do primeiro episódio, não. Os quadros e todas. Tipo assim. Olha a humildade, gente. Bom dia, meu irmão. Só que todo mundo pra curtir, pra comentar. Pra me seguir, né? Lógico. Ana Paula. Quantas coisas? Ana Paula? Oi, gente. Ana Paula Pereira Real. Ana Paula Pereira Real. Segunda guerra. O que ele faz isso? Dá licença. Chegou pras duas. Gente, olha. Olha o que acabou de chegar. Vamos lá. Não é, gente. Miga, aquilo que vocês não beberam no Call of Campbell. Morte! Amor! Morte! 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 Marino! Marino! Arrinho! O que você fez, Paula? Você estourou uma champanhe? Estamos aprendendo aqui um espumante. Doque Bahiada. Espoante meio seco, tá? Muito legal. Sabe a galera do Wine, Wine, Swine for me! Então, gente, pro mural da fama, deixa eu falar pra vocês. A gente hoje fez um botel aqui na Barra e foi uma super surpresa porque nós decidimos de última hora e a gente acabou convidando a Nayara em Caio e isso, um outro casal boy cobra pra estar aqui com a gente. A gente fez uma super reunião com nossos amigos e foi super positivo porque a gente pôde assistir ao programa juntos. Sobre o programa, eu tenho que falar sobre isso? Então, primeiro dia, né, a primeira prova, eu arrebentei, uma prova que era de 7 minutos eu fiz em 4, o meu marido, uma prova que era de 2, ele não fez. E assim, eu arrebentei o cara, não, a gente estava hoje aqui reunindo as mulheres, as mulheres diziam, a Ana vai arrebentar. Mulherada, trocar uma resistência no chuveiro é pinto pra quem toma conta de filho, pare no quarto normal e segura a onda. A reunião foi mara, o programa foi 10, os parceiros que estavam aqui hoje ao fazer reunião foi 1 e assim, o que a gente espera pro próximo? Muito atenta, mas vocês estão tão curiosos pra saber? Vem com a gente! E aí a gente, a gente vai rolar pra vocês no momento no programa, os três que vão rolar no programa. Vocês acham que é todo mundo amigo? Não, não sabe o resto. Eu espero pra ver o final. Mural da fase, vocês vão estar com a gente até o último capítulo. Vocês sabem que lá na final É nós e vocês Vem Vem Tchau